Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o canal. Hoje é sábado, tá gente? Hoje eu vou gravar o meu almoço de sábado para vocês, eu espero que vocês gostem, tá bom? Só que esse vídeo vai só na segunda para o canal, tá gente? Então gente, vocês vão me acompanhar fazendo o meu almoço de sábado, almoço bem simples, mas é isso gente, então bora lá. Então gente, hoje eu quero fazer uma galinhada, tá? Vou mostrar para vocês como eu faço minha galinhada, galinhada é bem simples mesmo, mas vou mostrar para vocês como eu vou fazer, tá bom? E tá aqui meu franguinho, vou cortar ele em pedaços, vou escaldar e depois vou temperar ele e vou colocar para cozinhar e depois eu mostro fazendo o arroz junto com o frango, tá bom? Então bora lá. Então gente, já cortei o frango, coloquei ele aqui nessa panela para poder escaldar, né? Botei um pouquinho de vinagre, tá bom? Então enquanto vai ferver aqui um pouquinho, escaldar aqui o frango, eu vou cortando os temperos ali, o tomate, cebola, pimentão. Então bora lá. Música 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 Então meu amor, eu já temperei aqui o franguinho, né? Vou deixar refogar aqui um pouquinho, depois eu coloco um fiozinho de água só, porque o frango já solta a água, né? Eu vou colocar para cozinhar um pouquinho, aí depois tiro a pressão, aí eu começo a fazer a minha galinhada, tá? Lembrando que é o meu jeitinho de fazer a minha galinhada, tá certo gente? Então é isso. Então gente, já coloquei aqui a água, a xícara de água, vou deixar aqui, aí vou colocar a pressão, vou deixar por dois minutinhos aqui, pegar a pressão, aí eu tiro a pressão, aí já começo a fazer o arroz, tá bom? Enquanto o frango vai cozinhando, eu vou pegar essas duas cenouras aqui mais pequenas, vou ralar elas para colocar também junto com o arroz, tá? Também vou abrir essa lata aqui de milho para colocar também no arroz. Então é isso gente, bora lá porque já estou meio atrasada aqui no almoço. E depois também gente, eu vou fazer uma saladinha de pepino com tomate. O que eu estou querendo fazer, gente, é um refogado dessa abobrinha aqui, eu vou ver se eu vou fazer. Se eu fazer eu mostro para vocês. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto